Pessoal, hoje a Monete vai fazer um tour pela varanda dela, então vamos lá, mas antes deixa o like e também inscreve no canal. Então gente, eu vou fazer um tour pela minha varanda, eu vou fazer um tour pela varanda da minha casa, aqui é a varanda onde tem o freezer. Tem mesa, o rádio, o rádio tá educando, tem uns meus peitos, danado, tem aqui um murinho, onde bota as coisas e tal, tem outro muro que é maior ainda, pra botar mais coisas, em cima ali é o tanque, a máquina de lavar a roupa. Aqui, outra varanda onde fica a bicicleta, da minha mãe, a moto do padrinho, a minha bicicleta que é essa menor aqui, a bicicleta da prima que é essa maior. Ali é o quintal do Bob, cachorro da minha prima. Ele tá ali ó, ele tá ali ó, no finalzinho, deixa eu fazer aqui ó, ali no finalzinho, aqui ó, ali no final. Aqui, nós temos os carros, a janela do quarto da minha mãe, ali há uns negócios, aqui um barro de plantas, planta, 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 tem muita planta. Esse aqui é um negócio que, um negócio que o meu pai fez pra picar coco. Vindo pra cá, é outra, é uma varanda, outra varanda que eu e a prima, a prima gosta de ficar andando de bicicleta, assim, assim, de ir até ali de volta. Aí é outra, aí outra, aqui é a escada da casa da minha prima, que é uma areia, não sei pra que, portão da casa, onde tá minha mãe, tá tirando lixo. Aqui, outra varanda, aqui ó, é a varanda onde ficava meu cachorro e o flash. Só que aí deu, tem que ficar daí, por causa que eu ensinou a minha alegria de orá, porque eu quero ir até de ouro, e a porta da casa, janela da sala, janela do quarto da minha avó. Aqui ó, é a loja, que meu pai tá coisando pra gente abrir uma loja aqui, ainda não sabe de que vai ser. Aqui ó, aqui ó, isso, então, gente, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, gente, até o próximo vídeo do canal da Monique. Tchau!